Olha ali embaixo, cara, tá horrível, ó, ó Então eu não gostei tanto olhando assim Vamos ver no corpo Paguei minha língua, tô em choque Não sei nem se eu quero mostrar pra vocês como é que tá essa roupa, gente Ai, meus amores, tudo bom, gente linda? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou experimentar roupinhas da Shein Da Shein Muitas, muitas, muitas blogueiras, influencers gravam vídeos aqui no YouTube Mostrando, experimentando roupas de, tipo assim, conjuntinhos, blusinhas e um monte de coisas Falam que gostam bastante e algumas coisas que não valem muito a pena, né? E aí eu resolvi gravar também, comprei algumas coisinhas pras crianças Que eu já gravei o vídeo pra vocês, já foi ao ar Vou deixar linkadinho aqui o card, mostrando as roupas que eu comprei pra Elisa E pro Zay ou pro Kaique que eu não comprei Mas pros pequenos a gente comprou roupinha lá E algumas coisas eu gostei Não vou falar tudo que eu gostei, não Teve coisa que não valeu a pena, mas eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem E eu também comprei pra mim alguns conjuntinhos Algumas roupinhas conjuntinhas Inclusive eu tô usando um já aqui agora Porque a gente já começa o vídeo assim, né? Mostrando um look que eu tô usando Se eu gostei, se eu não gostei, etc Ai, tô cansada Eu subi correndo A bomba foi ligada Ai o barulho ainda se... É da bomba Mas ignorem Enfim, aí hoje eu vou mostrar pra vocês Os lookinhos que eu comprei lá na Shein pra mim Se eu gostei, se eu não gostei, etc Vamos ver, né? Primeiro lookinho é esse Tcharam! Eu adorei esse look Por isso eu já estou começando aqui junto com vocês Eu comprei vários conjuntinhos assim já prontos, sabe? Que eu pesquisei lá e tal E tinha vários conjuntinhos prontos Tinha uns que eram 50 reais, 60 reais Já um topinho com shortinho Eu achei bem bacana Só deu ruim porque eu fui taxada, né? Então aí saiu caro como se eu tivesse comprado aqui Aí não valeu tanta pena Mas vamos lá Aqui vocês já estão vendo, né? O valor que eu paguei Como é que tá no manequim, etc E aqui na kitzinha Eu comprei tamanho L Que é mais ou menos igual ao tamanho G Aqui no Brasil Porque eu fiquei pensando assim, gente Eu não sei meu tamanho hoje em dia Porque eu tô, né? Engordei por conta da gestação e etc E aí eu não sei meu tamanho Aí eu pensei Vou comprar L e XL Se ficar grande eu vou diminuir por aqui, né? Porque não tem como trocar Mas enfim O tecido é bem gostosinho Como eu moro no Rio de Janeiro Super calorão aqui Então é super bonzinho pra cá com o calor, sabe? Que ele é levinho E tal Eu adorei E o tecido não é tecido fuleiro, sabe? Eu não achei esse short de tecido fuleiro O topzinho, ó Ele tá um pouco largo aqui Mas é só tecitar aqui atrás É porque eu não puxei Mas ele também é um tecidinho ok, sabe? Não é aquela coisa tipo Meu Deus, super qualidade Mas ele é um tecidinho ok Próximo look é esse daqui, gente Lilazinho Olha só Ele é como se fosse mais... Como que eu posso dizer? Formal Sabe? Esses tecidos de roupinha Mas social Social Tipo de roupinha social, sabe? Ó O shortinho e o topinho Eu achei ele lindo, lindo, lindo Só que eu comprei XL E eu olhando assim Eu tô achando que vai ficar super grande em mim Vamos ver Como eu imaginava Tá enorme, gente Olha isso Ficou bem grande a blusa, sabe? Esse daqui é XL, né? O meu tamanho lá realmente é o L, ó A blusa ficou grande O short coube aqui na cintura Tipo, tá lá Mas dá pra usar Só que ele aqui embaixo tá muito grande Sei lá, não gosto assim Vou ver se eu mando numa costureira Pra tentar arrumar E apertar, tipo Apertar aqui o peito Né? De um jeito que ele não fica estourando o botão Ele fica um tamanho legal E também tentar arrumar o short Porque eu achei muito bonitinho esse look E eu quero muito essa roupinha Próximo look É um que eu tô doida pra experimentar, gente É o meu preferido de todos, assim De todos os que eu vi Ó, esse aqui, ó Que é um shortinho Tá vendo? É um shortinho E a blusinha, ela é cheia de pérola, gente É super fofinha Super arrumadinho, sabe? Socialzinho, assim, o look Eu achei ele lindo Esse daqui é de um tamanho L Então eu acredito que deve ficar bem em mim O preço que eu paguei vai estar aqui tudo certinho Pra vocês verem E agora eu vou trocar Gente, sério Eu amei esse conjuntinho É super um jeito que eu gosto de usar, tá? Mas o estilo socialzinho, assim O tecidinho e tal Só que uma coisa ruim Não dá pra mim amamentar É tipo, eu esqueci de prestar atenção nesse detalhe, né? Porque agora eu tô amamentando e tal É uma roupa que eu não vou conseguir usar Pelo menos a blusa Quando eu sair com o Zion Só se eu for sair sozinha, entendeu? Porque aqui não dá pra tirar o peito nem por cima E nem por baixo Porque por baixo não tem uma elasticidade e tal Enquanto aquele pretinho que eu vesti dá O lilásinho dá Porque ele é de botão na frente Então é só desabotuar Esse daqui até dá Eu poderia desamarrar aqui atrás, ó Ele é de amarrar atrás Então daria pra eu desamarrar, tá vendo? Só que ficaria muito difícil Desamarrar, amarrar Botar o peito pra fora Então a blusinha eu iria usar só quando eu for sair sozinha Mas eu amei, ó Ficou super bonitinho No corpo O que vocês acharam? Qual a nota que vocês dão pra esse look? Na verdade, vocês vão colocando aí, ó Eu dou a nota tal pro primeiro Pro segundo Vai dando as notas dos looks O que vocês acharam? Qual que vocês mais gostaram? Se eu fiquei bonita? Se eu não fiquei bonita? Pode falar, pode falar a verdade, hein? Qual o look preferido de vocês até agora? Agora eu vou pegar mais um Esse daqui é calça Eu tô doida pra experimentar Porque é uma calça Agora que tem Vou dar pra vocês, ó É uma calça, assim, de elástico e tal E o top é tipo uma faixinha Eu já tô vendo que essa faixinha é transparente Tá vendo? Já é transparente O tamanho eu peguei L Tamanho L E é uma faixinha que eu percebo que só com sutiã que vai dar pra usar E a calça também, né? Vai ter que botar um short, alguma coisa assim Deixa eu trocar Não sei nem se eu quero mostrar pra vocês como é que tá essa roupa, gente Ai, socorro Horrível Vou dizer aí, sério Isso aqui tá super frouxo, super caindo Tá? Terei que usar com sutiã bem, sustentando bem aqui E a calça, assim parece que tá dando, né? Deixa eu subir o meu aqui pra vocês verem Olha ali embaixo, cara Tá horrível Ó Tô parecendo A Jasmine Do coisa do Aladdin Vocês lembram da fantasia que eu usei do Aladdin? Tá igualzinho aqui embaixo Eu teria que mandar essa daqui Ajustar a certeza aqui embaixo Pra poder ficar mais bonitinho Porque tá horrível Tá bem expectativa nessa realidade Vou ver se tem alguém vestindo no site E a realidade, né? Tá maravilhoso esse look, gente Meu Deus do céu Vamos pro próximo look Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Já vou pegar algo que possa ser que fique bom Porque agora eu tô até com trauma Porque tem uma outra calça usando ali pra experimentar, né? Enfim Esse daqui é bem na pegada daquele lookinho primeiro que eu experimentei, ó Shortinho de oncinha com topzinho marrom Então eu acredito que vai dar bom Aqui é um tecidinho Tipo os vestidos que eu usei, ó Deixa eu mostrar pra vocês mais perto Os vestidos que eu usei durante a gestação todinha E aqui é um tecidinho fininho também Bem levinho, sabe? Aqui pro Rio de Janeiro, gente Esse é o melhor tipo de roupa Real Porque é o que a gente mais usa no verão Sendo bem visível pra vocês Eu não gostei do short Ele ficou uma pegada estranha Sei lá Ele tá tipo... Muito saco de batata, sabe? Eu acho que pra usar ele Eu vou... Ver se a... Se eu boto uma costureira Que faz duas pregas aqui, ó Pra ele dar uma leveza Porque, gente Eu já tô com uma pança Que parece que eu tenho um filho ali dentro E aí usar um trem largo desse jeito Vai ficar péssimo Sem contar que também tá bem comprido Sabe? Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer, ó? Tá muito saco de batata Não gostei Eu acho que talvez se ajustar um pouquinho aqui Não sei, não sei O top eu gostei, ó O top vestiu bem Gostei bastante do top Mas não gostei do short E esse short Ele não é do mesmo tecido Que aquele preto listrado Que eu mostrei logo no começo Aquele tecido do começo Ele é mais grossinho Esse aqui é bem fininho mesmo Sabe? É gostosinho Mas não vestiu bem Eu não gostei O que vocês acharam desse look? Qual a nota que vocês dão? Esse look aqui, gente Sério Pelo tecido dele Eu já sei que vai ficar uma bosta Quando eu experimentar É... É uma calça Que na imagem Eu achava que era uma calça Diferente Era de boca larga Aqui embaixo Eu já não gostei E o top É assim, ó Ombro a ombro Pode ser que me surpreenda Quando eu experimentar ela Mas olhando assim O tecido eu não gosto É aquele tecido Trapeadinho, sabe? Bem fuleirinho Bem fuleirinho mesmo Então eu não gostei tanto Olhando assim Vamos ver no corpo Ai, minha língua Tô em choque Eu amei Eu amei, gente Eu amei O que vocês acharam? Vocês amaram também Eu achei que vestiu super bem Assim, eu vou ter que fazer uma banhinha, né? Porque eu sou nanica Então, tá vendo? Tá muito comprido lá embaixo Ainda vai ter que dar uma cortadinha Mas eu achei que vestiu muito bem Sei lá Não sei se é preto Se me deixou mais magra Aquelas Mas eu amei, ó É porque na verdade Eu amo blusa ombro a ombro, ó E essa aqui é linda Eu amei, 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 amei Sério Até eu que tô gordinha Deu uma disfarçada Não sei dizer Eu amei Vocês amaram? Diz que amou Pelo por de Deus, gente Se vocês falaram que tá feio Que eu vou continuar linda Enfim Esse foi o vídeo de hoje Tem algumas outras coisas Que eu comprei ali, ó Tem um blazer Tem mais uma calça Alguns tops Umas blusas e tal Se vocês quiserem que eu grave Experimentando aqueles também Comenta aqui embaixo Que eu volto gravando Experimentando aquelas outras roupas Também Tá? Porque senão a gente vai ficar aqui Até amanhã Porque eu Dessa vez eu tava mão Aberta Eu comprei E tem um bebê também me chamando Lá embaixo pra tomar banho Gente, eu tenho que correr Pra dar banho na criança Mas você comenta aqui embaixo Quem te faz mais Quem te faz mais Eu até compro mais coisas Se vocês gostarem muito desse vídeo Clica muito em gostei Clica e comenta muito aqui embaixo Quem te faz mais Faz mais Faz mais Que eu compro outras coisas Me dizem o que vocês querem Que eu compre Que eu compre Trago aqui experimentando Testando junto com vocês Tá bom? Palavrinha mágica de hoje Vai ser Pretinho básico Coloca aí, gente Que é um pretinho básico É um pretinho básico, gente Pretinho sim dá certo Eu tô apaixonada Nessa roupa, sério Vou até descer Com essa roupa usando E vou mostrar a reação Do Ezequiel Pra ele dizer Se tá bonito ou não Tá? Eu não fui ter chamado ele Pra gravar comigo, né? Era, mas o neném Tá chorando Tava lá, tava acordadinho Então é isso Beijo Fiquem com Deus Não se esquece de se inscrever No canal se você não é inscrito Clique em gostei Pra quentezinha E até os próximos vídeos Bye Tchau